Oi pessoal, nós estamos aqui na Câmara dos Deputados, aqui no Salão Verde, e acabamos de votar os vetos que o governo fez ao orçamento e projetos que eles chamam de projetos de recomposição do orçamento. Então eu gostaria de explicar aqui para todo mundo entender. A base do governo, na votação do orçamento em fevereiro, adotou aqui a chamada emenda de relator. A emenda de relator, eles colocaram 30 bilhões de reais, 30 bilhões de reais para serem distribuídos entre os deputados da base do governo. Um verdadeiro absurdo. Por quê? Porque todos os deputados têm um valor de 16 milhões de reais, aproximadamente, de emenda parlamentar. Esses 30 bilhões, divididos entre a base do governo, daria aproximadamente, na média, 70 milhões de reais para cada deputado. Qual é o objetivo disso? A reeleição, para executar obras no ano que vem, ou nesse ano ainda, e com isso, faturar votos. Esse é o objetivo, conseguir o apoio de prefeitos, conseguir o apoio de vereadores para suas campanhas. Pois bem, essa manobra, ela não deu certo totalmente porque eles acabaram usando recursos da previdência social, recursos do abono salarial e outros recursos que são obrigatórios. Ou seja, são incumprimíveis, não podem deixar de ser gastos com aqueles objetivos. E aí o governo teve que fazer um acordo onde ele vetou mais ou menos 10 bilhões de reais e mandou novos projetos de lei para pegar esse dinheiro que ele vetou, esses 10 bilhões de reais, e devolver para as finalidades que eles deveriam estar. Isso que foi votado aqui hoje. Agora veja você, eles ainda ficaram com quase 20 bilhões de reais para distribuir na base. Uma coisa absurda. A eleição do ano que vem, eles querem garantir agora, querem garantir através dessas emendas de relator, onde o relator do orçamento vai distribuir entre os deputados da base esse recurso. E esses deputados vão continuar votando com o governo. Não é para menos que foi aprovada a reforma da previdência, que foi aprovada a autonomia do Banco Central, que foi aprovada agora a privatização da Eletrobras e outros projetos que eles ainda querem votar, como é o caso da privatização do Correio. Reforma tributária, eles querem votar a reforma tributária do governo, que é uma reforma que não distribui a renda, não permite que os mais ricos paguem mais imposto. Pelo contrário, alivia esses empresários. Então, nós temos que denunciar isso muito claramente. Existe aqui uma grande manipulação para as eleições do ano que vem, para tentar obter uma vitória. E depois, o Centrão pouco está se lascando sobre quem vai ganhar a eleição. Eles querem agora o máximo de recursos nas suas mãos para poderem preparar a sua campanha eleitoral. É disso que se trata. E nós do PT votamos contra o orçamento, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, e agora tivemos que votar a favor do veto. Por quê? Porque o veto exatamente permite que o dinheiro da Previdência Social volte para os aposentados, e que não seja destinado a essas emendas do chamado relator. Então, por isso que nós tivemos que votar favorável a um veto do Bolsonaro, e um outro voto favorável à devolução desses recursos para os seus devidos fins. É disso que nós estamos tratando hoje. Então, é importante que você compreenda isso. Existe uma operação da parte do Bolsonaro para ganhar as eleições, que é a tentativa dele de capitalizar os radicais que saem por aí com as suas motos agora. O jeito dele fazer manifestação agora é com as motos, onde esses fascistas todos aparecem. Então, é essa forma que o Bolsonaro quer ter 20%, 25% no primeiro turno para estar no segundo turno. E também outras medidas que ele faz, como proteger os negócios de Paulo Guedes, que são grandes negócios, como foi feito agora esse grande negócio da privatização da Eletrobras, que, olha só, não só vão ser vendidas as ações e o controle da empresa, como o que vai acontecer? As usinas da Eletrobras, hoje elas são cotizadas, ou seja, elas cobram pelo quilowatt o valor da manutenção e operação, só isso. Então, esse preço hoje é de aproximadamente R$ 60,00 o megawatt, R$ 60,00 o megawatt. Eles querem pegar essa energia das usinas da Eletrobras, que é 30% da energia nacional, da geração energia nacional, e jogar no mercado livre. No mercado livre, esse preço vai para R$ 250,00. Então, olha só, o camarada vai comprar uma usina, que hoje vende a energia a R$ 60,00 o megawatt, e vai, a hora que ele comprar, num passe de mágica, está vendendo por R$ 250,00 o megawatt. Só que esse valor não vai parar por aí. Por quê? Porque o custo da energia vai aumentar. Nós estamos tendo uma seca, essa seca implica numa escassez de energia, e essa energia vai aumentar de preço. Vai chegar a R$ 300,00, R$ 400,00, até R$ 500,00. Quem vai pagar essa conta? Nós, os consumidores, os consumidores residenciais, o comércio, a indústria. O preço dos produtos vai aumentar no Brasil. A inflação vai aumentar, certo? A carestia vai aumentar. Então, Bolsonaro faz grandes negócios com base nessas chamadas privatizações, como ele quer fazer o correio, vender o correio para as empresas de comércio eletrônico. Como a Amazon, por exemplo, que é a maior empresa de comércio eletrônico do mundo, ele quer vender e essas empresas vão ter na mão uma infraestrutura de entrega dos seus produtos com muita rapidez e com muita eficiência, porque o correio é a melhor infraestrutura de logística do Brasil. Então, minha gente, são grandes negócios do Bolsonaro e Paulo Guedes e são micro negócios da base do governo, que com esses recursos vão tentar conseguir os votos junto a prefeitos e vereadores. A nós, da oposição, resta denunciar isso e, ao mesmo tempo, mostrar que o Brasil pode ter outro caminho, pode ter outro futuro e esse caminho nós vamos construir com uma perspectiva de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, distribuição de renda, vamos fazer um governo democrático, certo? Onde todas as pessoas tenham a liberdade de viver, de se expressar como bem entenderem. Esse vai ser o nosso governo, um governo para fazer o Brasil sorrir de novo. E você já sabe que nosso candidato vai ser o Luiz Inácio Lula da Silva. Tá bom, gente? Grande abraço a vocês e vamos continuar lutando.